Novos laudos de necropsia contrariam a análise oficial e apontam que George Floyd morreu por causa da asfixia causada pelo policial. Nessa segunda-feira, Terence Floyd, irmão do ex-segurança, pediu paz durante um ato em Mineápolis e destacou a importância do voto. Se mais pessoas tivessem a consciência do irmão do morto, não seria necessário recorrer, como lembrou o Rodrigo, às Forças Armadas. Agora, é verdade isso. A imprensa não faz um único reparo ao perigo, representado por concentrações do país que lidera o ranking dos mais afetados pela pandemia. E a imprensa, você percebe que isso estimula manifestações de outros países. Pode ser feito aqui no Brasil, sem nenhum reparo dos jornalistas de velório.